Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir a beta do game Ghost Recon Breakpoint, então fica ligado aí! Então tá, galera, vamos curtir aqui a versão beta do Ghost Recon Breakpoint. E hoje é dia de metralhar geral! Isso aí, galera. Lembrando que esse game aqui vai sair no dia 4 de outubro, é o lançamento oficial dele, pra Playstation 4, Xbox One e PC. E já agradecer a Ubisoft por ter nos enviado o acesso pra essa versão beta. Vamos lá, conferir então, galera, como é que ficou o game aqui. Beleza! Já vamos começar aqui nossa tela de criação de personagem. Vamos lá! E assim, nós somos experts em criar personagens muito, papizeira. E aí, homem ou mulher aqui nessa parte? Acho que pode ser homem. Homem? Então bora! Vamos escolher aqui o rosto. Queremos expressões marcantes, né? Queremos alguém memorável aqui! Então tá! Olhada aqui... Pode ser isso! Esse aqui... Cor dos olhos... Tem um olho... Olho cinza! É, olho cinza! Olho cinza ou branco! Olho cinza ou branco! Olha o cabelo aqui... Vamos ver o cabelo daora aqui... Olha esse aí, achei top! Esse aqui enraizado... É top! Beleza! A barba aqui também dá pra botar... Ah, daora! Vamos botar aqui... Ah, mais... Topzera! Esse aí! Esse aí! Tá até lembrando o Arthur! É! O nosso Arthur tinha... Mas pra ser o Arthur tinha que botar um cabelão... Grandão! Isso aqui, né? Esse aqui tá maneiro também! Tá! Tá legal! Pra botar a cor do cabelo também? Vamos ver aqui... Ah, acho que dá... Pode ser! Cor do cabelo... Ah, pode ser... Ruivo escuro! É, vamos lá! Ruivo com a barba grisalha, vamos ver! Ah, é tudo junto! Ah, é tudo junto! Tá uma cicatriz! Certeza! Porque ele lutou muito na vida dele! Ah, beleza! Então, botar uma cicatriz aí de guerra! Aquele na bochecha tava daora! Ah, esse aí também, ó! Esse aí que pega o olho tá muito... Tipo... Marcas da vida! Aham! Tá, daora! Fechou! Começar com essa aparência, então! Tá! Beleza! Gostei do nosso personagem! Também! Gostei! Achei topzera! Então bora! A gente tá trabalhando aqui com os Ghosts pra... Restaurar a ordem aqui no Arquipelago que acontecer alguma coisa, né? Eita! O que houve aqui, hein? O helicóptero tá caindo! Caraca! Deu alguma coisa no helicóptero aqui? Será que a gente foi atacado? Qual foi? E aí? Ele já ganhou mais uma cicatriz, pelo jeito! A gente chegou a jogar a versão alpha desse game, né? Mas... Como não podia fazer registros, né? A gente tá jogando a beta agora... Imagino que vai começar mais ou menos do mesmo ponto ali, né? Não! 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 Ah! Olha ali! Vá! Caraca! É sério isso? Espedaçou! Espedaçou todo! E explodiu! Caraca! Olha isso! Nossa! Ele ficou preso na árvore! Vá! Pensa! Colegas aí mortos! Tenso, hein, galera? Acho que a gente vai estar sozinho aqui nessa parada, hein? É... É aquele momento que ele pensa, tá? E agora? Olha o braço! Olha o braço! Eita! Meio rambo já! Tá, meu amigo, vamos embora! Pegar o equipamento que tem, né? Uhum! Vamos lutar os mortos, porque claro que é assim que a gente tem que fazer, né? Ah! Começar só com uma pistolinha aí vai ser tenso, hein? E é isso mesmo! É... É... Esse começo já foi pesado aqui! Vamos ver qual é que é desse lugar! Ah! Tá morreu geral mesmo, né? Uhum! Tá, vamos lá então! Uhum! Uhum! Olha aí os efeitos de roupa molhada ali! Ah! Tá mancando ainda! Uhum! Tá! Tem como a gente se curar! Vamos usar um curativo aqui, ó! É... Eu ia dizer o braço que tava mal, né? É... Não sei se nas pernas... Aí o outro também tá mal, ó! Experimento grave... Beleza! E na perna... Parece que faz uma fita tape esse negócio, hein? É... Ah, mas a gente já tinha um curativo e já estamos de boa, né? Ah, não! Agora a gente pode até correr, né? Ah, a mobilidade já melhorou! Uhum! Interface aqui, ó! Investigue os locais dos acidentes e siga as colunas de fumaça! Tudo bem! Beleza! Aqui tem o primeiro ponto... Vai dar uma olhada! É... Aqui não tem nada também! Vamos lá pra aquele próximo ponto ali! Imagino que seja um outro helicóptero, né? Local descoberto, estação aérea, airship! Vamos correndo, mas com cautela aqui, né? É, vai saber o que tem aí pela frente! Vamos dar uma olhada aqui! Pegou fogo aqui também! Tá! Não parece ter nada! Vamos direto pra lá! É, acho que eu não vou nem pintar! Está tudo já com fogo! O cara comendo ali a casinha! Opa! Caraca! Olha a explosãozinha! Vamos baixar! Os caras estão destru... Olha lá! Os caras que estão tocando fogo e destruindo! Uou! E aí? Vai pro outro treco aí da frente, pra outra... Barreira aí! Vai indo! São dois aqui, né? Acho que vai se aproximando meio furtivo, assim... Pela esquerda, eu acho! Tem um que tá meio virado pra cá, ó! Hum! Chegar pela moita aqui, ó! Pois é, é só pistola, né? Por enquanto, não... Só pistola, mas se eu chegar por trás... Vamos ver... Caraca! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus! Hahaha! Caraca! Eu peguei ele pela perna! Meu Deus! Sai daí! O outro te viu! Caraca! Morre desgraça! Meu Deus! Cara! É o jeito correto! É rastejar como uma cobra! É esse o jeito correto! Tá, deixa eu ver se eles têm alguma arma aqui! Meu Deus! Eu peguei ele pela canela! Hahaha! E o pior é que deu certo! O pior é que deu certo! Isso aqui é incrível! Tá! Eu só consigo erguer eles! Não tem, né? Tu ergue eles! E dá uma volta! Acho que não vai vir ninguém aqui, né? É, coloca meio escondidinho quando vê! Oi! Opa! Que susto! Achei que tu tinha tomado um tiro! Não! É só lançar ele aqui! Hahaha! Eu achei que ia ter altos loots aqui, não tem nada! Começamos de modo bizarro! Hahaha! No caso! É, tem que só tem mais ainda! Certeza, né? Bom, aqui até tá parecendo ok, né? Beleza! O bizarro é que os caras é que estavam provocando aquilo ali, né? Isso aí que eu achei estranho! Vamos ver se tem alguma coisa aqui! Opa! Aí sim! Agora sim! Tá! Vamos ver como é que a gente muda de arma aqui! Options! Tá! Beleza! Vamos selecionar aqui a SR! Aí sim! Tá! Ele deu uma bugadinha aqui porque tá na versão beta, né galera? Mas era pra aparecer a arma aqui! Aí ele tá com a mão! Agora! Agora apareceu, ó! E aqui a gente tem mais alguma coisa e não temos nada, né? Acho que é isso aí! Beleza! Pra trocar de arma... Ah tá! Soldado duas vezes com o triângulo aqui! Agora tá melhor! Por que que ele reclamou? Ah, soldados! Olha só! Ligamos a seringa onde é que ele viu os soldados! Que ele viu antes de mim! Quer dizer, tô ouvindo um barulho mesmo! E antes de mim! Porque eu não vi até agora onde eles estão! É! Roda de itens... E aquilo que tá piscando lá no fundo branco? Ah lá! Nosso objetivo! Ah tá! Não! Isso aí ó! Essa outra bolinha branca! Vamos dar uma olhada aqui! Tá morto também, né galera? Uhum! Tá! Tem mais dois locais de acidente pra investigar, né? Lá tem uma outra coluna de fumaça, ó! Tinha ali naquele monte uma bolotinha branca, piscante, o que que era aquilo? Ali ó! Aqui eu acho que é um bugzinho... Ah! Ah não! É um farolzinho! Ah! Achei que fosse tipo algo pra interagir, Manoel! Não! É o farol aqui do helicóptero! Tá! Vamos com cautela aqui! E na dúvida já esteja como uma cobra! É! É! Eu tinha visto alguém aqui que também... Tá recém amanhecendo agora, né? Se fosse dia ia ser melhor! Mas também pra gente se aproximar é bom que esteja um pouquinho escuro, né? É! Fiquei com uma roupa mais camufladinha assim nesse... Nessa iluminação mais escura mais difícil já! Caraca! Totalmente escuro aqui! Tá! Não sei se tem alguma coisa pra lutear aqui! Não sei! Granada! Granada de fragmentação! Beleza! Mais munição! É que ele pega automático! Não preciso apertar nenhum botão pra ele pegar! Ele já... Tá luteando automaticamente! Tá! Beleza! Aqui eu acho que era isso, né? Vambora! Engraçado que tinha a sensação que tava mais claro do que realmente tá! Mas aos poucos tá mudando o tempo, né? Tem uma transição aqui do... Da noite pro dia! Tem! Tem uns raios de iluminação também! Ali em cima não sei se não tem gente! Ó! Vossos! Por aqui! Ó lá! Ali dois! Tem como marcar os caras! Marcar os caras! Se eles sobreviveram esse crash... Eles definitivamente não vão sobreviver esse caras! Ó! Qualquer coisa que estavam testando aqui! E aí? Vai uma metralhada aí? Vamo lá! Caraca! Agora sim! Me apresentou, hein! Headshot! Headshot! Má! Eu gostei! O cara nem percebeu! Aí nesse caso... Gostei! Beleza! Vamo lá! Lute... Luteadinha! Que pegou um... Boné! Esse Boné vai chamar mais atenção! Uhum! É que ele é branco mesmo, Boné? Deixa eu dar uma olhada aqui! Não, não! Acho que deve ser... Camufladinho! Aí! Ah! Então já ajuda! Não é que se fosse branco! Eu ia ser esquisito mesmo! Tá! Aqui! Créditos, Scale e Munição! Esse é um calibre 45, né? Vamo seguir, né? Vamo lá pro nosso objetivo! Pro próximo, né? Espero que não tem ninguém! Tô fazendo um barulhão aqui! Esse solzinho tá dando cara de domingo, hein! Hehehe! Vamo com calma aqui! Nossa! Mas tá bonito aqui! Olha essa iluminação mudando! Ó! Tem mais gente aqui! Da onde que tá vindo a boss? Olha lá! Quem são esses caras? Quem são esses caras? Olha lá! Vou até dar uma olhada aqui, galera! Que eu... A gente colocou a opção de legenda, né? Mas o cara disse quem são esses caras e não apareceu a legenda, né? Só quero ver se tá ok aqui! A gente deu uma configuradinha inicial antes de começar a gravação aqui! Imagem... Aqui, ó! Idioma dos textos! Tá tudo aqui! Tá certinho! Só não apareceu! Lembrando que é uma versão beta! Beta, né? Então, por isso! Pode ser que esse tipo de coisa eu dê uma falhadinha! Opa! Olha aí! Temos companhia! Ah não! Agora eu quero ver um headshot de novo! Que agora eu não quero nada menos que isso, entendeu? Nem tem dois! Fazer o seguinte... Granadinha! Aqui, a gente taca a granada! Aqui, ó! L1 lançar! Opa! Uh! Acabou! Acabou! Toquei outra! Só pra garantir! Só pra fazer o caos mesmo! Ah! Tem um! Ele levantou! Caraca! Os caras do... Aham! Não, sério! Não tô pra brincadeira! E aí! Sério é isso? Caraca! Eu vou ter que dar a volta aqui, galera! Vou entrar no bunker, mas vai que tem mais gente dentro do bunker, né? Ai! Caraca! Tá aqui o maluco! Ah! Ele sobreviveu ainda! É! Ele caiu meio mortinho, olha! Ah! Ele caiu? Ele morreu, mas passa bem! É! Caraca! Tem gente aqui dentro! Olha ali! Tem mais um aqui dentro, hein! Olha lá! Olha ele sim! Tem impressão que tem um maluco aqui dentro do bunker, hein! Beleza! Charmizão! Que isso! Um barulho, né? A gente já limpou a área ou tem mais um aí? A gente capturou aqui com a bota! Caraca! Onde? Tem mesmo! Lá, ó! Lá bem longe! Esse barulho de arma com silenciador tá top demais, hein! Uhum! Tá sinistro! Uhum! Tá! Ó! Tô ouvindo um grito ainda, hein! Tá entrando no bunker! Vamos ver! Se tem algo de bom aí! Ninguém, né? Ninguém, né? Ninguém é um bom lugar pra ver se tem legenda! Eu tenho impressão que eu ouvi um grito lá fora, hein! Mas vamos ver! Vamos dar uma luteada aqui primeiro! Vamos ver se tem alguma... Colete! Aí sim! Ó! Eu vi que tem grito, né? Aham! Aham! Nosso colete dá pra mudar, né? Ele melhora, melhora um pouco aqui! Nossa proteção! A bota aqui que melhora se a gente mudar também, melhora a proteção! E é isso, né? Que dá pra mudar isso aí! É isso aí! Cadê os caras? Aqui, ó! Ali atrás da árvore, ó! Aham! Ele não sai por onde que ele aponta! Ha! Ele tá olhando ali o... 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 O corpo do cara caído! O amiguinho, né? O amiguinho dele! Cara! Beleza! A gente deu uma upada aqui! Obtenha novas habilidades! Vamos dar uma olhada no tutorial aqui! Menu de habilidades! É uma grande árvore de habilidades! Enorme! Bem grande! Cada classe tem passivos específicos e tal! Começa eles bloqueando sua primeira classe! Tá, beleza! Vamos ver aqui, ó! A gente tem médico de campo! Assalto! Pantera! Que é camuflagem, fuga e tal! E atirador de precisão! Acho que o... Esse aí! Qual? O assalto? O assalto! Acho que é o que mais a gente vai usar! Beleza! Beleza! Adquiri essa classe por enquanto! E aí, todas elas, no início, elas vão convergir para as mesmas habilidades, pelo que eu tô vendo aqui, né? Deixa eu dar uma olhada! A gente tem zero ponto de habilidade! Acho que a gente gastou um ponto pra escolher a classe! Pra conseguir a classe! E aí depois a gente vai melhorar! Eu gostei do tamanho dessa árvore aqui! Gigante, né? Ó! Assalto! Sobrevivência! Economia! Ah! Dá pra ter helicópteros depois! Ah! Gostei! Bem completo! Bem completo! Tipo que eu gosto! Vamos lá, então! Acho que era só aquele maluco ali, né? Agora que ele nos deu um pontinho de habilidade! Tá! Vamos voltar aqui! Vamos dar uma olhada, então! Aqui mesmo! O que a gente pode melhorar, então? Melhorei de experiência! Abra seu paraquedas pressionando o X! Interessante! Melhor seria... Ative a visão noturna! Essa aí talvez seja interessante! Interessante, né? E equipe esta vantagem para obter este efeito! Mais velocidade de recarga e mais mobilidade! Certo! Sim! No primeiro momento eu sei certeza! Tá! Mas ele não tá aparecendo no nosso ponto de habilidade! Será que ele tá só demorando? Ó! Vou tentar ir de novo aqui! Como é que foi? É! Não tá aparecendo! É! Eu não sei se vai dar para um par aqui na beta, né? Mas... Já fica aí! A gente teria feito aquilo! É! A gente teria agora mais velocidade de recarga! Mas não temos! Tá! Ó a chuvinha! Tem um barulho aqui! Tem um barulho aqui! Eu juro que eu achei que era da lataria! Mas não era! Tá! Vamos seguir lá para o nosso objetivo! Esse barulho é enorme! Eu tô achando aqui os... Os efeitos de iluminação, as texturas, eu tô gostando bastante! Tô louco pra ver a versão final, né? Que vai estar ainda mais implementada! Tem um barulho aqui! Eu tô encerrando! É um barulho aqui! É um barulho aqui! Ele está sendo encontrado! O que é isso? É um barulho aqui! Vamos lá! Nós te trouxemos o barulho! Vamos lá! Olha aí, temos nosso vilão aí, quem viu o E3 aí viu esse ator aí, aparecendo lá para divulgar o game, né? É perigosa, nível de equipamento 150. Ó, nível de inimigos, vamos dar uma olhadinha no tutorial. Inimigos perigosos e altamente perigosos apresentam uma marcação acima da cabeça. Ó, nível de inimigos, equipe armas e equipamentos novos para aumentar o seu nível de equipamento e o poder geral. Ah, para a gente conseguir corresponder ao nível dos inimigos dessa área, né? Esse aqui é para ser um game de mundo aberto, né? É um mundo aberto bem grandão, né? Então, acho que a gente vai explorar áreas com inimigos de níveis diferentes, né? Tá bem, bem promissor. Eu acho que não sei se temos equipamento suficiente para chegar aqui, ó. Aquele lá deve ser o Walker, né? O que tem o nível mais... É, que são vários, todos eles têm. É, todos eles têm o verdezinho vermelho aí em cima. Tá, então não é isso. Tá, mas eu acho que é melhor a gente, por enquanto, não ir direto ali. Não mexer com essa galera. Tá, vamos seguir nosso objetivo, que é a terceira coluna de fumaça e terceiro acidente. Só que já tem uns caras ali, ó. Caraca, eu tô meio exposto aqui, ó. Será que os outros não vão ouvir o tiro? É, não. Lá de trás? Eu vou... Vamos pela mata aqui, então. Tá numa área meio tensa. Mas é porque Kim disse que tem que enfrentar todo mundo e matar todo mundo, né? É, não. Vamos aqui pela mata. Uma área meio pantanosa aqui, né? E o personagem é bem rápido correndo, né? Ótimo. Ah, ele é um Ghost, né? Ah, tá. Dá uma esgotada no fôlego aqui. A gente descobriu um ponto de interesse aqui. Porque a gente vai ter que ir mapeando, né? Não tem como a gente abrir o mapa? Tem. Ó aqui, ó. Olha o tamanho. Olha a distância que a gente tá pro helicóptero aqui. Parece pouco, né? Mas então dá pra ter uma noção do tamanho. Da onde? Aqui, a gente é o ponto azul. Tá, e ali é o helicóptero. A gente tá indo pro helicóptero, que tá longe na real, mas parece perto. Parece perto. Olha o tamanho do mapa. Legal. Acelera suas pernas aí, meu filho. Eita, tá cheio de inimigo. Olha ali no mapa, o mini mapa. Tá mostrando em vermelho. Aquilo acho que é tudo presença hostil. Vamos até com cautela, porque eu não sei se não vai ter gente perto do helicóptero aqui. Eu acho que o enfrentamento direto, às vezes, é melhor evitar, né? É. Só ver que tem um lootzinho aqui, né? Que a gente não se aguenta, né? No caso, é o chamado do loot. Aí, granada. Aí, granada. Opa! Aí sim. Sniper queremos. Aqui. FRF2. Só dar uma olhada nos inimigos aqui, que a gente já viu. Aqui. Ah, ele dá uma boa aproximada mesmo. Pra ver lá longe, os caras que a gente marcou. Caraca, eles estão vindo pra cá. Nossa, olha quantos vazam daí. Veio no helicóptero, ó. E aí, depois, vaza daí. Vai. Aliás, ele abriu um cinematic, mas os caras tão perto, hein. Esse é o Ghost Lead. Qualquer pessoa lê? 555, Ghost Lead. Quem é isso? Um amigo. Eu tenho o rádio de um Ghost. Esse Ghost ainda está respirando. Ghost Lead, você pode pôr o rábido branco. Ou correr com a reina roda. Dê-me um rábido. Eu posso esperar. O seu homem está dando tratamento médicos. O que é o Ariel está fazendo ruínas antigos. O seu destino é nas montanhas, entre dois pés. Entendido. Ghost Lead, então. Ah, beleza. Nós temos informação de onde que a gente precisa ir agora. Beleza. Vai mudar a nossa missão. Objetivo concluído. Busque por sobreviventes. A trilha que leva a montanha Twin Falls começa atrás das ruínas antigas. Já vão vazar daqui, que está cheio de inimigo. E vamos nessa. Beleza. Olha lá, tem mais gente lá, né? Uou! Ah, mas ali tem uns veículos. Muita gente. Vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma flanqueada neles aqui, ó. E vamos testar a nossa arminha, né? Vamos. Será que eu consigo matar três com um tiro só? Bah! A casa que o Jack construiu. Tenta. Caraca, fica parado. Ah, vai, tu é o primeiro. Foi resistente, mas foi. É. Ah. Boa. Resistente foi bom. Pegar o lotezinho, granada. Esses não tinham nenhuma sinalização vermelha em cima, né? Não. Mais um ponto de habilidade. Mais um ponto de habilidade. Vê se agora tu consegue usar. Agora... Continua. Ah, a gente vai melhorando aqui, ó. Cada classe pode progredir até o rank 10. Ah, a gente não upou o personagem, a gente upou a classe de assalto. Para abrir a página de detalhes e ver mais informações. Para marcar os desafios que você precisa concluir para chegar ao próximo rank. Tá, beleza. Aqui, ó. Beleza, nível 2. E o que que a gente tem, né? Tá, show de bola. E aqui, vamos pegar o carro ou a moto? Carro. Pegar o carro, né? Mais legal. Legal. Fez mão, muda de acerto. Vamos lá pra trilha, então, hein? Aí sim, hein? Tá massa. Tá legal de dirigir. Foi só falar! Tá muito legal, gente. Eu tô fazendo coisas terríveis. Sério, se sou eu dirigir, já me gongam, né? Se sou eu, aí é porque eu vi dirigir mal. Olha aí. Já era. O Pedro não atropelou, ó. Já era. Eu não, bateu o carro ali. Será que eles vão ver atrás? Eles não parecem. Eles estão se mexendo. Tá. Mas deixa eu só fazer o seguinte, só pra garantir, né, galera? Hum. Barulho aqui. Eu não ouvi. Aí, ó, tá ouvindo, sim. Ah, o maluco se esconder. Espero ele parar. Vou ter que acabar com ele pra ele não chamar reforço. Pode ser. Onde é que ele tá indo, hein? Atrasa a mate. Eu te vi, né? Eu vejo tua setinha, querido. Vou fazer o seguinte, vamos mudar de arma aqui. Ah! Eu não quero que ele chame ninguém. Mas o cabelo é meio grisalho, meio ruim. Pronto. Só tinha esses dois? Só tinha esses dois aqui. A gente acaba com a palhaçada. E vê se o carro deles é melhor. É, o carro tá mais perto aqui. Bora lá, então. Nossa, olha o efeito dele se segurando pra não derrapar muito massa. Vou pegar o carro deles aqui. Deve ser melhor. O melhor é igual. Aí tem um, tipo, uma metralhadora em cima. Uma torreta, sei lá. Vamos lá, então. Olha aí, olha aí. Ele tem tração nas quatro rodas, muito massa. Tá cá, né? Siga a trilha, né? O Ghost Break on Wildlands também tinha essa mesma pegada aqui. De mundo aberto. Gosto bastante dessa franquia. Tô vendo ali no minimapa que tem alguma coisa hostil do lado. Um veículo ali. Nós vamos seguir, né? Ó, a província é descoberta. Caraca, o que é isso? Atropela, atropela. Nossa, morre geral. Vamos seguir, né? Que errado. Não façam isso na vida real. Isso é só uma brincadeira do jogo. Um outro veículo abandonado ali. Tá desacelerado aqui, que é perigoso. Basta a moretinha, não te segura, não. Não gostei da pegada. Dá uma olhada no mapa aqui. A gente tá quase chegando, né? Mais um pouquinho. Aí, ó. É isso. Por isso que é meio por aqui. Deve ter uma subida, né? É, cara. Aí, ó. Essas estátuas minhas sinistras. É, tem uns tótenes aqui, né? Uhum. Chega de moto, helicóptero e tudo. Objetivo concluído. Ihá! Na caverna aqui, ó. Deve ser aqui a parada, o local secreto. Ah, olha aqui. Estão escondidinho. Massa, hein? Gostei. Tipo, uma base secreta aí, né? Aí, ó, descontado. Eu fui convidado. O que o diabo é você? Outro. Outro. Você pode sempre virar e voltar para a montanha. As coisas são um pouco difíceis, você sabe? Só veja como você lidou com essa arma. Nós não permitimos de atingir em Erwan. Ok. E o que é Erwan? Uma cave. É o que chamamos. Vamos lá. Vamos nessa, hein? Ah, o nosso personagem está da hora, né? Está estileira. Ah, aqui vão ter outros sobreviventes, ó. Certeza. E olha que lugar, né? Que massa, hein? O que é esse lugar? Ah, é uma comunidade aqui, né? Ah, galera, gostei aqui, viu? Gostei desse início de game, viu? Vamos fazer o seguinte, acho que vamos parando esse vídeo por aqui. Se a galera quiser, a gente continua jogando. Mas a gente igual vai ter a oportunidade de conferir na versão final, quando o game for lançado, viu? Yes. Já curti bastante. E, galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook, aqui no YouTube e no Twitch. E as lives rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima!